E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Muito bem-vindos aqui a essa nova série do jogo The Alien Cube Galera, jogo esse que foi cedido por mim aqui pelo youtuber Shotgun Chaos Um camarada aí do YouTube que deu a key pra mim E cara, foi o mesmo que me deu a key do jogo Kalismir Que é aquele joguinho de pixel 16 bits Que eu fiz um vídeo há um bastante tempo atrás Podem procurar no canal, vou estar deixando no card ali em cima Seguinte galera, ele traduziu esse jogo mano Então a gente vai estar jogando aqui em PTBR tá? Então não deixem de dar uma força pro cara lá no canal dele Shotgun Chaos, vou estar deixando o arroba dele na descrição E mano, vamos lá mano, The Alien Cube, jogo de terror Não tenho ideia de como esse jogo é Cara, só vamos Vamos jogar aqui a primeira hora dele aqui e vambora Ah meu Deus do céu, vambora Capítulo 1, o evento A coisa mais misericordiosa do mundo é Segundo meu pensamento, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo o que pensa Vivemos em uma plácida ilha de ignorância Em meio a mares negros infinitos Mas não fomos feitos para ir longe HP Lovecraft Quem não conhece Lovecraft tá? Morra Lovecraft foi um dos maiores autores de horror cósmico Talvez um único Eu não conheço outros autores de horror cósmico Mas ele inventou o gênero Então É, é Quem não conhece Lovecraft Vai atrás aí mano Quem foi, quem criou Cthulhu E um monte de coisa aí Muito foda aí O cara é um gênio E Horror cósmico pra quem não tá ligado Galera, inclusive o jogo Bloodborne Ele é o horror cósmico Mas Pra quem não tá ligado o que é o horror cósmico É você Entender que a mente humana é incapaz de compreender determinados mistérios que existem no nosso universo Vambora Então a gente entende e interpreta de jeitos diferentes É uma coisa que você não tem capacidade de compreender o horror cósmico É basicamente isso Eita porra, tamo na caverna Nossa, que que é isso É Pressione o botão esquerdo do mouse pra interagir com objetos Ok O C agacha Como eu cheguei aqui Que lugar é esse Tá, beleza Essa era a cama que eu tava Nossa, tem um Tem um Um body Hehe Tem um corpo pendurado aqui Hum Tá bom Tá, não tem nada aqui Nossa, que que é isso, mano Galera, se o jogo estiver dando umas travadinhas, tá Peço perdão É Não é todo jogo que eu posso rodar direitinho no canal Ô, louco Que que é isso O cara da foto sou eu Como isso é possível O que é aquele lugar Cara, parece um coliseu destruído, né Ou parece uma estrutura de um mundo antigo De um reino antigo Não sei Pode ser O que que é Ah, tá dando um auto save lá em cima Eita porra Tá, eu não vou vir aqui agora Eu não vou vir aqui agora não Ah, galera Eu vou tá postando um episódio por dia, tá Eu vou tá postando Às 11h45 da manhã Fiquem ligados aí Por que 11h45? Porque ao meio-dia Todo mundo posta vídeo Se eu postar ao meio-dia Vocês não vão ver meu vídeo Vocês vão assistir lá Os caras grandão lá E não vai ver eu Então às 11h45 Ai, 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 ai Caralho, eu caí Puta que me pariu Eu caí no buraco, mano Já morri, cara Tá, vamos examinar aqui Tá aqui, consigo ver o lado de fora Mas a passagem é pequena demais pra passar Preciso encontrar outra saída Beleza Vambora Caramba, hein, mano Ah, galera Eu tô fazendo lives no canal, hein Caso alguém ainda não tenha percebido Eu tenho feito lives todos os dias Às vezes eu começo às 2h da tarde, né E na maioria das vezes Eu vou começar às 4h da tarde Hum, beleza Tem o mecanismo por trás da parede Mas é do outro lado, né Vambora Nossa, mano Será que vai ficar bonito? Não funciona Parece que falta uma engrenagem Ai, meu Deus do céu Ah, mano Eu preciso voltar lá, mano Eu preciso voltar lá, mano Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Peguei a grenagem Vambora, vambora Vem, 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 vem Passa, passa, passa Nossa Caralho Que lugar bonito da porra Ó Até que o jogo tá rodando sussa no PC Ele tá no low E ele é bonito, galera É assim que eu gosto, mano Jogo bem otimizado No low E bonito Vambora Olha só, mano Era aqui Olha a cachoeira bonita É de exploração esse jogo, né Olha, tem uma coisa aqui Estatueta Como assim? Como assim? O que é isso que eu peguei? Como é que eu faço pra ver? O que é isso que eu faço pra ver? Ah, aqui embaixo Aqui eu vou morrer, não vou? É óbvio Vamos descer por aqui Ah, olha a estrutura que a gente viu Naquela foto Era isso É isso, cara Foi isso que a gente viu O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Oh, meu Deus Ah Não, não, não Caralho, que porra é essa? Um meteoro? Nossa, cara O que foi isso? Meu irmão Aonde? Ih, mano Já dá pra ver o sussurro na cabeça Ah, merda Vocês estão ouvindo essa porra? Não, não, não Que merda Que merda, cara Eu tomei um sussurro Estava sonhando? Oh O que tempo é isso? O que tempo é isso? O que tempo é isso? Nanananana Aquele sonho era tão realista e perturbador Tudo que eu senti era tão real Não estou cansado Preciso ir ao banheiro pra me refrescar Caralho, mano Que horas são? É como ver no relógio Oh, mas Que maneiro, mano Início do jogo Eu gostei Começo do jogo Foi muito legal, mano Interruptor Pressione J Para abrir seu diário Ah Galera, eu gosto de ler as coisas, hein Hoje à noite Me pego escrevendo nas páginas do meu diário Mais uma vez Esperando que isso me ajude a adormecer E encontrar a paz novamente As noites são cada vez mais perturbadas Por despertares súbitos e inexplicáveis Imediatamente depois É, imediatamente depois Banhando Banhado em suor Sinto-me terrivelmente cansado E tenho uma sensação desagradável De que experimentei algo perturbador Que não lembro Pensando bem Porém Tudo isso pode ser devido Aos eventos recentes O rompimento com Jenny A mudança E finalmente O desaparecimento do meu tio Edgar O último evento em particular Deve ter me incomodado mais do que eu esperava Considerando A natureza pouco clara dos fatos O que o jornal relata É muito estranho mesmo Só Deus Sabe o que aconteceu com ele Minha nova casa Não ajuda Não ajuda a melhorar A minha situação Talvez seja muito cedo Ou preciso de mais tempo É, mano Terminados traumas Na vida Tipo separações Romper com alguém Pode fazer isso Com os outros Aí você vê que os caras Foi só separar da mulher Que ele organizou tudo Tá vendo? Roupa Isso não é normal não Normal é a mulher Que faz essas coisas Interruptor Ah Acendemos a luz Aqui é o banheiro Mas vamos ver outra coisa primeiro O que é isso aqui? Ah Pera Pera Porra Tu tem duas luzes Irmão Tu tem Dois interruptor Leite Ovo Suco Sopa Veneno de rato Ligar para o pitch Quem é pitch? Ligar de volta Para o pitch Comida Ah Dá para comer Não sabia disso não O jogo manda tomar banho Mas eu quero Eu devia ligar para a Jennifer Mas não agora Só quero um dia calmo Tá Não vou ligar para a Jennifer Então Dá para sair da casa? É melhor me refrescar No banheiro Antes de sair Beleza Caixas Eu toco a fita Não vou alugar nenhum sem isso Caramba Ok Então Tem interactables No cenário Computador Intel Caralho Mano Esse é meu novo computador Custou o olho da cara Porra Intel No entanto Isso vai me permitir Trabalhar com mais frequência Em casa Ok Home office Todos nós Todos nós Chave do carro Lareira Eu amo o calor do fogo Quando está frio lá fora Um relógio que ela me deu há muitos anos Livros Será que tem Lovecraft aqui? Isso aqui Esse The Land of Pain Ah É outro jogo da empresa Não é? É um jogo do mesmo pessoal Que fez esse jogo aqui O The Alien Cube Aquele The Land of Pain É um prequel Se eu não me engano Desse jogo aqui Talvez Não sei Mas acho que é do mesmo pessoal Que fez mano Não consigo parar de pensar Não consigo parar de pensar Nesses sonhos Era como se aquele estranho Objeto Caralho A pia está Aquele estranho objeto Estivesse me chamando Eu estava sentindo Um instinto profundo Primordial Ah não deu pra ler Quem é a porta? Oh Provavelmente é o poço Ah limpa esse vaso Irmão Limpa esse vaso Cara Vaso dele Tem cor de cocô Mano Nem dá pra saber Onde começa Onde termina Alguém deixou alguma coisa Pra gente aqui fora Uma carta A carta de Edgar Arthur Meu querido sobrinho Se você está lendo essa carta Significa que eu fui embora Dei instruções a um amigo próximo Para entregar essa mensagem a você No caso de algo ruim acontecer comigo Nos últimos anos Perdemos contato um com o outro Eu sei e sinto muito por isso Minha vida mudou muito E eu sou apenas uma sombra Do homem que você conheceu Quando criança Eu sei que foi difícil para você Não saber quem era sua mãe Especialmente depois da morte de seu pai Eu nem sempre estive lá para você Mas eu estava passando por Um momento difícil Espero que você possa me perdoar por isso Como você sabe Eu nunca fui casado Nem tive filhos Então decidi deixar todos Os meus bens para você Mesmo que eu não tenha muitos Mesmo que eu não tenha muitos Sua herança consiste no meu apartamento E a velha cabana nas montanhas Que pertence aos seus avós Que pertenceu aos seus avós Isso é tudo que me resta O apartamento está situado no edifício Número 13 Oldwood Street In Winter Falls É bastante antigo E em mau estado Mas eu não poderia Comprar nada melhor Entre meus pertences Você prova... Não poderia... Ah tá Entre meus pertences Você provavelmente Encontrará algumas coisas Que não conseguirá entender Peço que descarte tudo Sem questionar Refiro-me em particular Aos meus manuscritos São muito pessoais E como talvez lhe tenha dito Escrever foi meu único consolo Nos meus dias mais sombrios Peço, portanto, que não os leia E não se aprofunde na minha pesquisa Livre-se de tudo Para que nada seja encontrado Você encontrará a chave do apartamento Neste envelope Faça o que quiser com ele Mas peço que respeite O meu último desejo Eu sempre amei você, seu tio Edgar Caramba É a carta do meu tio Parece que ele deixou Seu antigo apartamento na cidade Blá, 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 blá É, mano Mas eu tenho que ir lá imediatamente, né? Falta pegar mais alguma coisa aqui? Bom Já dá para a gente ir para O apartamento do tio? Edgar É trocar de roupa, porra Ah Já peguei tudo que preciso Agora eu posso ir Beleza Eu já tinha pego tudo antes Do jogo mandar Ok Vambora Liga para a namorada ou não? Não Tem como apagar a lareira, mano Senão a casa vai pegar fogo, né? Vou uma fagulha na madeira Pegar fogo na casa Vambora Será uma longa viagem O apartamento do tio Edgar Fica muitas horas daqui É Então O começo do jogo era Nas montanhas em busca do apartamento Quer dizer, não Nas montanhas em busca da casa Capítulo 2 O apartamento O tio Edgar desapareceu Há mais de uma semana Mas acabei de receber Uma carta dele apenas Para descobrir Que sou seu único herdeiro Passa o tempo Desde a última vez Que o vi Eu era apenas uma criança Naquela época Mas ele deve ter gostado O suficiente de mim Para me deixar suas posses Como um legado Eu nunca vi para onde Ele se mudou nos últimos anos Mas depois de dirigir Por muitas horas Finalmente cheguei ao meu destino O endereço dado na carta Me levou até aqui A este prédio antigo No pior bairro de Winterfells Winterfells Ok Vambora Não deu para ler tudo Winterfells O apartamento deve ser Lá em cima No último andar Vambora Nossa Que apartamento ruim Porra Porra tio Logo aqui Ei Ai caralho Porra Tomar no rabo Latinha Latinha me assustou Esse não é o apartamento certo Galera Eu tinha um tio Que morreu No mar Falaram para Morreu por causa De uma latinha Falaram para ele Não nadar no mar Porque tinha tubarão Mas latinha Nossa Que desenho bizarro Ok Nada Pera Esse é o apartamento Ah Esse é o apartamento Tá Eu estou com medo Vamos dar uma olhada Aqui por enquanto Oi O que é isso? Outro segredo Mano As linhas Estavam em cima Toda a hora Oh caralho Que barulho foi esse Mano Tem alguém na casa É O tio Edgar Não limpava não Morreu Sei lá Não funciona Interruptor daqui Caramba Mano Que quarto Tá Vamos olhar aqui O que aconteceu Com esse espelho O espelho Está zoado Gaveta Está trancada Vamos ver essa página aqui Uma página do diário Do velho Finalmente Depois de muitos anos Voltei para a antiga Casa da família Infelizmente Quando cheguei Vi que não havia sobrado Nada na casa Tudo tinha sido reduzido A uma triste pilha De escombros No entanto Foi lá Entre todos os escombros Que encontrei aquele baú estranho Embora claramente Muito antigo Era primorosamente Trabalhado Feito de madeira Feito de madeira fina E decorada Com estranhos símbolos Geométricos Que eu nunca tinha visto antes No começo Eu não percebi isso Pois quando eu era criança Eu estava acostumado a ver Todos os tipos de objetos Bizarros pela casa Encontrado sabe-se lá Onde por meu pai Durante uma De suas inúmeras viagens O baú No entanto Tinha algo sinistro E misterioso Sobre isso Então decidi Extraí-lo dos escombros E tentar abri-lo Espero que escrever este diário Me ajude a superar o choque Com minha descoberta Porque o que encontrei Dentro daquele baú Terrível Não é algo Que possa pertencer A esse mundo Mano A porra A porra Que você achou Irmão Ah O que que é isso cara O que caiu aqui O que caiu aqui O que caiu aqui mano Há um mecanismo estranho Encaixado na madeira Algo foi removido Mostrando as engan... Tá Tinha alguma coisa aqui Que alguém puxou Oh Oh Ah Tinha um pocotó Aqui na Na parada aqui Então a gente tem que achar Um pocotó Pra encaixar ali As fitas do velho Ah Não dá Aqui não abre Algo do outro lado Que tá bloqueando a porta Beleza Então tem alguma coisa pra cá Ai porra Ai caralho Ah mano O que aconteceu Véio Mano 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 Como é que eu abro a porta Não tem maçaneta aqui O negócio Ah lá Quebrou Dá pra atravessar Vai cortar a mão Maluco Torre de babel Mano Há uma rachadura Estranha sobre a pintura Talvez eu possa removê-lo Beleza Eu não consigo remover Tá firmemente fixado na parede Tá Tá bom Isso é a torre de babel Da bíblia Sei lá Acho que é da bíblia Meu Deus do céu Reviraram a casa do velho inteira Comi a comida estragada Caralho Aquela comida estragada Eu não deveria ter comi É Tô ligado Cheiro terrível Tá O tio dele Nossa mano Olha isso cara Que negócio é esse aqui embaixo Que é substância nojenta Cheiro terrível Não gosto nada da ideia Mas posso tentar passar pelo buraco Ah mano Vou ter que passar pelo buraco Se a porra do rádio ali Ah Vambora Se já deu merda com o rádio Noi caralho Aiulentar Mas falta O que aconteceu aqui? Me trouxeram pra um lugar O cara que invadiu o apartamento do tio Tem que encontrar a maneira de sair daqui Tá fechado Aí pra onde vai nessa porra aqui? Caralho Tá fechado Vai Deve ter alguma coisa aqui pra gente usar Nossa como que eu saio daqui Ah Tá uma grade parece bastante fraca Eu posso ser capaz de quebrar Olha A passagem é estreita Meu irmão se conseguir Aí eu provavelmente Eu provavelmente ficaria preso dentro desse lugar Porque eu tô gordo Eu nunca ia fugir Do lugar Abriu aqui Documentos Diário de um membro da ordem 30 de outubro O desaparecimento do filho do velho William Edgar Mitchell Nos causou alguns problemas Eu sinto difícil acompanhar todos os policiais Mas Felizmente eles Não descobriram nada No local do incêndio A finalidade desse edifício Deve permanecer Segredo a todo custo No momento o caso tá nas mãos de nossos homens da polícia Aquele detetive não pisará mais em nosso território No entanto devemos descobrir o que aconteceu com Edgar E encerrar o caso antes que alguém queira xeretar Vamos começar verificando o apartamento deles 5 de novembro Temos provas da existência Do olho de Deus A sacerdotisa estava certa Durante a inspeção do apartamento de Edgar Encontramos alguns papéis pertencentes a seu pai O velho William Tudo sugere que ele estava De posse do artefato sagrado Sem que saibamos Como é possível que um membro Tão confiável da ordem nos traiu Estamos tentando entender O que é o esconderijo dele O que é o esconderijo dele Todos os sinais apontam para Um local fora da cidade Onde... Ah, beleza É lá na montanha lá, mano O esconderijo dele é lá na montanha É, isso aqui era a parada que roubaram Eu vou ter que mexer nas coisas Vou ter que mexer no espelho Vou ter que mexer... Hum, tinha coisa no teto? Ele estava espionando o tio Edgar Ele estava espionando o tio, mano É uma ordem bizarra aí, mano De seguidor dos deuses antigos aí, ó Ah, olha aqui Esse é o apartamento O cara... Ai, que merda Chave de fenda Ah, isso aqui não vai abrir Beleza, vambora Caramba, que nojento Tá, tá preso Não adianta aqui Tá preso Ah, o sapão Pera Tem algo no diário aqui Jamais imaginaria que o meu tio pudesse viver em tal miséria Ainda há muitas coisas para descobrir aqui Quem sabe o que o Edgar estava investigando antes do céu para desaparecimento Meu irmão Ué, não consigo sair do... Ah, tá Estava apertando o botão errado Tá, é isso Tem um alçapão aqui Mas vamos dar uma olhada aqui no espelho Não abre a gaveta Tem como... Tá Só sobrou o alçapão para a gente investigar, né Tá emperrado Nossa, beleza Ah, aqui dentro parece que não tem o que mexer Eu preciso achar uma estatuetazinha Preciso achar... Não há razão para ir por aqui Tá, vamos voltar então Eu peguei uma chave de fenda O que eu vou fazer com isso? Ah, galera Hum, beleza então Nossa, eu nunca queria adivinhar isso, galera A gente achou aqui no banheiro aqui Olha essa merda aqui Uma chave Dentro da grade do chão do banheiro Olha essa merda Tá, como a gente vai abrir a porta agora A única porta que tem maçaneta Tem coisa para usar essa chave do outro lado Ué, não é aqui que usa a chave? Tá bom, vamos voltar Ai, que doidito Tá, onde que usa essa chave aqui então? Aqui? Não é aqui que usa a chave Ah, na gaveta Olha, diário Uma parte do diário do Edgar Depois dessa descoberta horrível Encontrar as respostas para minhas perguntas Se tornou uma verdadeira obsessão Então comecei a estudar a fundo os papéis antigos do meu pai Minha pesquisa descobriu a existência de uma ordem misteriosa Suas origens são extremamente antigas Mas aparentemente ainda existe hoje De fato, encontrei referências claras a ele nas anotações do meu pai E parece que ele era até um membro Também descobri que além da velha cabana nas montanhas Meu pai era dono de muitas outras propriedades espalhadas pela região Eu nem sabia Ele não me contou sobre eles Havia um lugar em particular que era muito importante para ele E parece que ele fez de tudo para mantê-lo em segredo Fiz o mapa mostrando sua localização e vou para lá imediatamente Caramba, ele foi para a montanha, velho Então o vô William possui secretamente um pedaço de terra E o Edgar deve ter descoberto feito esse mapa É, mano É melhor ir para lá rápido Volto aqui mais tarde Aqueles que me prenderam estão... Ah, os caras estão indo para lá, mano Quem prendeu o personagem da gente? O quê? Nossa, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa aqui Vambora, mano Vamos atrás do... Vamos atrás do lugar lá Então aquelas coisas ali a gente vai descobrir mais tarde aqui, voltando Aquele cavalinho e aquelas paradas lá Vambora Saída Caramba, mano O caminho está ficando árduo, mas devo estar quase lá O lugar secreto do meu avô deveria ser em um vale Perto de um antigo castelo não muito longe daqui Com um pouco de sorte, devo chegar lá antes de todo mundo Aqueles que me capturaram estão indo para lá Beleza Caramba, chegamos aqui Olha o carrão do cara, mano Bom, galera, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui, mano Eu vou encerrar por aqui Esse jogo está bom demais, hein Cara, o começo desse jogo foi muito bom, cara Me surpreendeu positivamente em todos os aspectos Narrativa, exploração Tudo introdutório Não muito introdutório, né É horror cósmico A gente vai passar por coisas que a gente nem vai entender Mas, porra, muito bom, mano Muito foda aí Eu vou encerrar por aqui Quem curtiu o vídeo, dá aquele like E se inscreve no canal aí, mano Quem não é inscrito Eu vou estar postando todo dia as 11h45 o episódio aí Beleza? Então, falou Lembrando que eu estou fazendo live no canal na parte da tarde, hein Ou das 2h às 4h Ou das 4h às 8h Beleza? Então, falou Tchau